Oi, cara de boi! Bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas no AliExpress! Eu quero é kit maquiagem caseiro! GI de decoração pra vocês! Kit maquiagem! Um tutorial de unha! Kit it! Customização de roupa! Kit it! E playlist de fãs! Kit maquiagem! Tá, tá bom, tá bom! Oi, cara de boi! Antes de tudo, como uma pessoa super educada que eu sou, eu já quero perguntar pra vocês como é que vocês estão minhas leitoras lindas, perfeitas e maravilhosas. Tá tudo bem? Então, beleza! Como eu vi que vocês gostaram muito do kit de maquiagem e no último vídeo eu tive tanta curtida, mas tanta curtida que chegou a ser inacreditável. Gente, que orgulho de vocês! Porque eu tenho as melhores leitoras do mundo, desculpa aí, tá? Melhores assistidoras, né? Porque vocês não nem fazem nada. Hoje teremos mais um vídeo de kit de maquiagem com as maquiagens mais pedidas nos comentários do último vídeo. Mas atenção que eu consegui fazer apenas as coisas que são possíveis de ser feitas. Por exemplo, pediram muitos cílios postiços e não tem como fazer os cílios postiços em casa, é algo meio inviável. Mas as coisas possíveis e as mais pedidas estão no vídeo de hoje. E eu já quero pedir pra vocês encherem esse vídeo aqui de joinha, porque se esse vídeo aqui chegar em 30 mil curtidas também, na sexta-feira agora vai ter mais um vídeo de kit. Porém, não será um kit de maquiagem. Hmm, surpresa! Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal aí também, beleza? Combinado? Então, vamos nessa! Pra fazer essa palhetinha de sombras com opções de várias cores, você vai precisar de uma caixinha de porta comprimidos. Eu comprei a minha em loja de R$1,99 e tem de vários tamanhos. Aí, como base, você vai colocar no potinho um pouco de talco, dá mais ou menos uma colher de sopa ou duas colheres de sopa, depende do tamanho do seu potinho. E pra dar cor, eu tô usando corante alimentício. Você encontra no mercado, é bem fácil deixar. E tem de várias cores, tem amarelo, tem vermelho, tem laranja, tem roxo, tem verde. Eu tô fazendo um verde pra vocês verem, que dá pra fazer de várias cores bem diferentes mesmo. E aí, eu misturo, 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 misturo. E quando tiver misturado, eu coloco um pouquinho de álcool até formar uma pasta. E aí, eu coloco na minha palhetinha. Se você quiser ela bem sequinha, você vai ter que colocar aquele papel em cima e dar uma apertadinha pra ele sugar o álcool. Essas são as cores que eu criei. Algumas não foram feitas com corante alimentar e algumas não deram certo, mas eu vou deixar lá no blog. O link tá aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá e conferirem as receitinhas de cores que eu fiz lá. E aí, vocês podem ver que a pigmentação da sombra é bem boa, mas quando você coloca uma base por baixo, um corretivo, a cor fica bem power mesmo. Eu achei a durabilidade delas incríveis, principalmente as com corante alimentar. Elas duram mesmo. Por incrível que pareça, essa é uma das receitas mais fáceis de hoje. que quase ninguém tem em casa, mas que é a que eu mais uso na vida, que é o pó translúcido transparente. E pra ele não ficar tão esbranquiçado assim, não deixar você com cara de fantasma, você vai pegar um pouquinho de pó, um pozinho da cor da sua pele, e você vai raspar ele de uma forma que não crie pelotas, que ele fique bem fininho. É importante que fique muito fino, se você precisar, você dá uma apertadinha e coloca ele no pote. Aí você vai colocar umas três vezes essa medida que você colocou de pó, de talco, e vai misturar bem. Se você ver que ficou ainda muito branco, você coloca um pouquinho mais de pó. A ideia é que ele não fique marrom, mas que ele também não fique branco, 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 entendeu? Aí você coloca aí um potinho, e é só aplicar. Gente, eu garanto pra vocês que dá super certo. A pele de vocês fica igual uma pele de bebê, igual uma pele de boneca, e você não vai ficar com o rosto branco. Olha aí, eu tô testando pra vocês verem, e eu aplico muito, eu aplico muito. E só que depois vocês têm que tirar bem com o pincel todo o excesso, e deixar só aquela textura de bonequinha. Pra fazer essa receita, você vai precisar daquele pote de delineador em gel que você não usa mais, que já secou. A gente sempre tem um em casa, galera que gosta de maquiagem, eu sei que tem. E você vai pegar um pouquinho de sombra. Se você não tiver o delineador seco em casa, não tem problema, dá pra fazer sem, só que não vai ficar tão preto assim. E depois você vai colocar um pouquinho de óleo de coco, e vai derreter na vela. Ele vai ficar consistente, mas na hora que você encostar na boca, ele vai ficar molinho. É bem fácil de aplicar, só que ele não seca e ele também não fica mate. Então é só você pegar um pouquinho de pó translúcido, um pouquinho de tal, um pouquinho de alguma coisa assim, e passar em cima da boca, e pronto. Essa é uma receita que, embora muito fácil, é uma das que eu mais uso na vida e eu não vivo sem, que é a solução pra você aplicar na sobrancelha. Então você vai pegar uma sombra marrom, da cor da sua sobrancelha, lógico, da cor dos seus cabelos, de preferência que não tenha brilho, como eu não tinha nenhuma opaca, eu usei essa daí mesmo, mas é melhor que seja uma sombra mate. E você vai colocar algumas gotinhas de fixador de sombra, de forma que fique assim, consistente, não fique nem mole, nem duro. Aí com o pincelzinho chanfrado, você passa na sua sobrancelha. Fica muito pigmentado, é muito fácil de aplicar e dura bastante também, com certeza, né? Olha só a diferença que dá uma sobrancelha bem feita de uma não feita. E pra essa eu tive que me virar nos 30 pra aprender a fazer, hein? Porque, meu Deus, como vocês pediram isso? Eu vou ensinar vocês a fazer uma asa de borboleta cor de rosa. Claro que pode ser azul, pode ser verde, pode ser amarelo. E você vai pegar uma sombrinha rosa, vai raspar ela, do mesmo jeito que você raspou o pó lá no começo, tem que tá bem fininho. Vai pegar uma sombra branca, todas as sombras que você vai raspar vão ter que ser todas brilhosas, não pode ser nenhuma opaca, porque o brilho delas vai ser essencial na hora de virar as borboletas, vai colocar um glitter, eu tô usando um branco e um rosa. Você pode comprar esses glitters em casa de festa, tem glitter especial mesmo pra passar no rosto, que eles não dão alergia. Aí é só misturar, 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 misturar tudo e ele vai ficar lindo. Gente, ó, eu tô aplicando aí sem nenhum fixador nem nada, mas é importante que vocês façam pelo menos, nem que seja uma manteiguinha de cacau assim no olho, pra grudar bem os glittersinho e ficar bem brilhoso. É isso aí, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho